O que está caso grave, caso grave Fala galera, hoje estamos com mais um vídeo aqui de Lumiang E hoje estamos com mais um vídeo, episódio 21 O saco que essa série faz Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Vamos para o 10 Para o 20 Então Eu te dou muito dano nele, eu te dou muito dano nele Olha Que lindo dano que eu dou nele Não tem dois Vai buscar a gente com mais alegria ainda Eu já falei aqui no último vídeo que esse bicho não envolveu Ele vai ficar no modo gracinha para sempre Tenho zero pontos Vou ter que recarregar Nossa, ele está aumentando o dano e a mira Olha isso que ele faz Ele é um robô também Ótimo, agora todo bicho é um robô né gente Faz super sentido Todo O bicho For robô A gente encontrou no último episódio Máquina robô O que a gente vai ver agora? Não sei o que a gente vai ver agora Ah não gente, essa piada foi horrível Vamos falar a verdade A piada foi horrível Cura esse bicho que, pelo amor de Deus, leva 19, leva 26 Só em ganhar Eu também penso em recarregar, então vocês vão recarregar Olha, ele recarrega E eu também recarrega, só que mais Por que? Não sei Mas recarrega muito mais Pau É só o mesmo ataque É só o mesmo ataque E Mari Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Recuperou o IP E não podemos atacar Manda a bola de neve Nesse tempo todo o único dano que deu certo foi a bola de neve Tchon Manda a bola de neve Vamo, 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 vamo Verdade, eu vou botar no céu novo Payam Faz meio sentido E eu vou botar no... Gente, se a gente voltar na cidade lá no meu Elétrico E nos meus seis, estão recuperados. Ô, mano, agora tu vende uma nova pokebola? Não, tu só vende uma nova poção, né? Peraí, revive? Revive? Tá de sacanagem, não tem dinheiro, né? Tá de sacanagem, não tem dinheiro. Volta quando tiver dinheiro, moço. Ah, bom. Nem tão longe assim onde que eu tava, a gente só vai ter que atravessar pela polícia de novo. Bom. Vamos ter que passar pelo tudo isso de novo. Mas não vai ser tanto sacrifício igual a última vez. Ah, que fofinha. É fofinha também, é meu menino. Ah, que fofinha. Não entendi. Não quero mostrar o grafinho dela. Aqui. Aqui tem o encampamento. E lá tem o garoto que eu vou pegar lá que eu não quero. E aqui tem a senhorinha que a gente já plantou. Então, agora voltamos pra onde que a gente tava. E aqui estamos em uma ponte. A gente já enfrentou essa bolsa, nem vem brilha. E aqui, eu tô... 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 E eu sou tão bom pra gente ficar... Você fica a mesma vida que a gente deixou? Como é? Não, não, não. Pode ficar a vida cheia. E é triste. Pau Não vai dar um Oi gente, alguém quer ir no lugar dele? Galera, eu já falei pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal? Eu acho que ainda nem falei, né? Mas mesmo assim, deixe o like e se inscrever no canal Então, bora lá gente Sou fraco, hein? Eu consigo fazer o melhor Eu quero ter um misto de asco, né meu amigo? É isso que você acha de um misto de asco Quando um gorila quer ver A coisa que eu quero ver como é consertar esse bicho Que eu não vou O pior que é a polícia Eu tô enfrentando a polícia Isso não é normal, não Mas quando eu falo que isso não é normal Não é normal mesmo Eu enfrentar a polícia Eu só não fiz nada Faz sentido? Não vai, gente Então eu só vou arrastar o mano da bola na polícia Então daí tu me ataca E eu mando mais uma bolada de neve em você Daí tu me ataca E daí eu mando mais uma bolada de neve em você E não foi Aí tu me dá mais um dano Esses mistos tão apelados Tô deixando todos os meus com vida vermelha Vermelha Sabe o que é vida vermelha? E ele não quer trocar de jeito nenhum Tá confiando no dele É claro Ele tá com Ele tá com 9,26 Você tá com 9,16 É claro que ele tá fiante, né? Quase mais estranho que ele foi Mas esse aqui tem que ter de cima, gente Gente, esse bicho tem que ter Porque ele tá preparado Eu não acredito nisso Que tu me manda mais um Só de raiva eu vou derrotar Só de raiva Nossa, eu devia ter usado esse aqui muito mais antes, hein? Olha Acabei de um piscar de olhos Esse aqui acaba com esse Aê Level 17 Foi fácil ir na polícia dessa Money Ganhei na polícia e ela me deu mil reais Tomana, gente Nunca viu tão Din din Agora vai ser din din Pra comprar as curas pra esses aqui Vamos É isso Isso Ainda tem 14 curas A gente tem cura aqui pra todo mundo Se alguém quiser Pode pegar aqui É isso Colinha Colinha Fez um muito bom trabalho Então ele também já vai ganhar uma scar De vida junto com a recuperação Tem que dar palmas pra ele Tem que dar palmas pra ele, gente Me ajudou muito aqui Então agora vamos para Uma cidade finalmente Agora o que eu tô pensando Não tem boss Cadê o boss? Cadê o boss, gente? Não tem boss? Porque cadê o boss, gente? Não tem boss? Não tem boss, gente? Sério? Não tem boss? Achei que tinha boss, gente O que eu tô fazendo aqui? Eu venho aqui conversar com esse garoto Toma tudo que eu posso comprar Dois Nossa, só posso comprar dois E já gastei todo meu salário Olha, o boss já tá pequeno de novo A poli... A polícia Só... Só ir filmando a polícia Se estamos filmando uma setinha Aqui Aqui Tem um monte de galera É um monte É por aqui O que eu tô fazendo? Se eu não me engano Eu tô lá no episódio 9 O 8 Ou 10 Mas o menos Um desses aí Ah, não É vegan Não, não Não me diga que é vegan Vegan, velho Que que vem? Não bater aí comigo Não tô afim de luta, não, gente Não tô afim, não Não, velho Não tô afim de luta, não Não quero, não quero Não deixa Não deixa a luta Deixa, 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 deixa E é sério que eu sou obrigada A gente não ia ter finalizado o vídeo Aí não ia ter trabalho Troca, troca, troca Troca imediatamente Não Troca imediatamente Isso Vai É que eu tô mesmo Então eu consigo O que tu fez com o meu coala? Não, volta, volta Não, volta aqui, volta Volta, volta aqui Não vou deixar você não Já chegou e já apanhou Esse aqui não Esse aqui é mais Ele vai apanhar Esse grama vai apanhar Parece que eu que vou apanhar, mas não É só ele Pac 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 Dois sapas Só Por que não dá três Logo? Não Chato Não dá Não dá Manda Manda nele, vai Vai Ficou vontade de ver Aê Esse aqui foi fácil Graças ao meu gorila Eu Às vezes Eu chamo ele de Macaca Às vezes Eu chamo ele de Gorila Mas não quero trocar não Não me pergunte o que é isso E fico sem comentários pra isso E toma E tchau Tchau bichos Tchau Eu nunca vi esse bicho de todas as vezes que eu já joguei esse jogo Agora piorou Eu não sei o que é E ele é feio E ele não vem para atacar E ele está trocando o que é esse Ele vai ter que ser meu suporte Que eu Eu acho que eu Eu tinha que ser milagre Faz? Não, então não faz milagre Ah, acho que eu tô fazendo o milagre que eu esperava Ah, velho Os meus mais fortes São os que tem menos vantagem Olha quantos danos eu vou dar Vou capturá-los Ah não, velho Isso é injustiça Injustiça, velho Olha o dano que eu dou nele Isso daí eu não tô rindo Não, não, velho Vou dar outra Para ver se melhora a situação Piorou? Não, piorou Isso tá estranho já Isso Já tá estranho Eu sou feliz 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 E pelo menos vantagem Que eu trouxe Esse bicho aí Resultado eu nunca mais vou avançar Resultado eu nunca mais vou avançar Parado Não tem coisa pra te ver Tô bravo Gente Deve desistir desde o começo das batalhas Pelo menos me dá um pouco dano Nem dano eu dou Nem dano eu dou Nem dano eu dou Não, não sei Não é justo Eu gasto energia pra nada Isso aí É muito justo Não, é muito Muito fácil Nada É um ataca, velho Ai, gente Quando eu fico com essa voz É porque eu tô estressada Tô muito Gente, gente, gente Gente, eu tenho que respirar Eu preciso treinar Eu tenho que deixar tudo Level 20 Porque eu tô esperando Já faz anos Tu evoluir Mas não evolui Ai, vamos fazer Tudo que eu tenho É mesmo de ataca Gente Desistir Pra jogar bandana Pra jogar o pão Desistir já desde o começo das batalhas, meu amigo Desistir desde o começo Pode me eliminar, vai Ilimina Ilimina logo Se tiver um recente Eu vou me suprir Só não me diga Veio milagre Veio milagre Me salvar, né? Veio milagre Finalmente Me salvar Veio finalmente Alguém Pra me ajudar Nas batalhas Toma pedra Pega a pedra E bate nele Bate Bate Deus do céu O cara me deixa com um de life Só de dó Não é Não, não Essa não Essa não Essa não Essa aí é fraca Eu preço na verdinha Na verdinha Na verdinha que é bom Esse de pedra é o bicho mais importante Nessa parte do jogo O meu coalinha é o bicho mais importante nessa parte do jogo Verdade Dê quem é eu Esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Não liguem pela minha irritação De perder Espero que vocês tenham gostado E tchau Até o próximo vídeo Tchau